Olá, boa tarde. Pela primeira vez o Brasil é sede do Fórum Ministerial de Desenvolvimento. O encontro em Brasília terá a participação de representantes de 30 países da América e da África nos debates sobre temas sociais e econômicos. Vamos ao vivo à sede da Fundação Oswaldo Cruz, onde será realizado o Fórum. Lá está a repórter Ana Gabriela Salles. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Malu. O Fórum é organizado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o governo brasileiro. Aqui, os representantes desses 30 países vão discutir até a próxima quinta-feira soluções sustentáveis para problemas como a pobreza, o desemprego e a exclusão social. E uma curiosidade, essa é a primeira vez que o Fórum é sediado fora de Nova Iorque, nos Estados Unidos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Brasil foi escolhido, dessa vez, para a quinta edição, porque tem tido destaque na implementação de políticas sociais. Um exemplo é a estratégia do programa Fome Zero e também, mais recentemente, o plano Brasil Sem Miséria, lançado no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff. Portanto, a abertura oficial desse fórum começa daqui a pouco e já tem a presença confirmada do chanceler, ministro das Relações Exteriores Antônio Patriota e também da ministra Tereza Campelo, do MDS. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Ana Gabriela. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o 5º Fórum Ministerial de Desenvolvimento. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.